Não atirem nem! Caralho! Bate garota! Fima e foco! Fima e troca o chute! Vai! Ai, fudeu, 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 fudeu! Ai, Jesus! Não, eles não desistem e tu vai tomar um tiro nos córneos! Ali, ó! Bate naquele! Isso, garota! Enquanto isso, o cara tá aqui cheirando o nosso cangote, ó! Falta de ter o que fazer! Vamos lá dar na cara dele pessoalmente! Gente, o game pulou! Vocês sabem o que é um best phone?